A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Segundo informações do cartório eleitoral de etapes, uma instabilidade no sistema causou atraso nas divulgações das candidaturas a prefeito e vereadores do Rio Grande do Sul e outros estados do sul do país. A campanha eleitoral iniciou oficialmente na tarde da sexta-feira, 16 de agosto. A instabilidade no sistema gerou dúvidas em muitos candidatos e até em eleitores, pois quem pesquisasse no canal criado pela Justiça Eleitoral apenas encontrava o nome de um único candidato registrado em etapes. O problema foi solucionado no final da tarde de sexta-feira, 19 de agosto, e o canal voltou a funcionar normalmente. Uma das principais funções do sistema é que o eleitor possa acompanhar os gastos dos candidatos e também ter informações sobre as candidaturas. Para isso, acesse www.tse.jus.br Na guia Eleições 2016, clique sobre o botão Divulgação de Candidaturas.